Fala galera, eu sou o Léo Soares e hoje eu vou ensinar pra vocês a música Primeiro Beijo do Grupo Malícia. Antes de ir pro vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo pra se inscrever no canal, ativa o sininho pra receber a notificação. Assim que eu enviar o vídeo, me segue lá no Instagram, o link tá aqui embaixo. Se você quiser adquirir um cavaquinho bom e de qualidade como esse aqui que eu tô usando nos meus vídeos, é só clicar no link aqui embaixo no site do Ferreira Lutier, você vai ser direcionado pra lá. E utilizando o meu cupom, você ganha 5% de desconto na compra de qualquer cavaquinho. Vamos lá pra música, o tom dela é Sol Maior, os acordes que nós temos na versão simplificada e que eu vou usar no vídeo são os seguintes, Sol Maior, Lá Menor, a primeira parte fica quase toda nessa sequência, certo? Nós temos também depois o Mi Menor, Si Menor com a sétima, Dó Maior, Ré com a sétima e no refrão nós temos o Si com a sétima. Esses são os acordes diferentes que nós temos na música. Agora eu vou tocar pra vocês verem como que fica a sequência dos acordes e reparem que essa música, a versão original é bem devagar, bem devagar e eu toquei em cima da versão original da música. Então é legal pra galera conseguir já treinar a palhetada. Então é legal pra galera conseguir já treinar a palhetada. Música Música Galera, então como vocês viram a música é bem simples. Nessa versão original a troca dos acordes é muito lenta, é bem lenta a música. Então eu espero que vocês consigam entender a primeira parte. Fica só maior e Lá menor, independente se você for tocar esse Lá menor aqui ou aqui. Depois a gente vai para o Mi menor, Si menor com a sétima, Mi menor, Si menor com a sétima, daí Dó maior, Lá menor e Ré com sétima para voltar. No refrão é a mesma coisa, só que ele faz um Sol aqui, depois um Si com sétima, daí ao invés de ir para o Mi menor, ele vai para o Dó, depois Lá menor, depois Ré com sétima. A música é simplesinha e é um clássico, galera. E assim, quem aprender com os acordes, a troca dos acordes, dá para acelerar um pouquinho. Fica mais gostosinha de cantar e de tocar, né? Galera, eu sou o Léo Soares, espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo pedidos de música. Essa música foi um pedido do inscrito Weller Matedes, certo? Ele pediu a música hoje, então se o seu pedido não foi atendido, deixa no comentário aqui embaixo, que quanto mais você comentar, mais a chance de aparecer aqui no canal. À medida do possível, eu vou trazendo as músicas aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e é isso. Abraços!